O Sol Fui a Dom Chimarrão Atendi na semana meus compromissos Fiz o serviço que pediu meu patrão Percorri a estância de ponta a ponta As invernadas de baixo e o chapadão Contei toda boiada, tá certa a conta Agora faço o que manda meu coração Vamos num trote forte meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Vamos num trote forte meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver A solidão da campanha eu deixo pra trás Junto à poeira desta marcha troteada E a saudade logo logo se desfaz Ao me encontrar com ela no fim da estrada Não vale a pena ficar sofrendo Quando se ama alguém assim de verdade Ou trago com ela no fim da estrada Ou trago ela comigo morar na estância Ou me despiou e vou morar na cidade Vamos num trote forte meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Vamos num trote forte meu alazão Vamos num trote forte meu alazão Vamos num trote forte meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Vamos num trote forte meu alazão Vamos num trote forte meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Eu preciso desse amor pra poder viver Eu preciso desse amor pra poder viver Vamos num trote forte meu alazão Vamos num trote forte meu alazão Rumo ao lugar que aponta meu coração Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver Meu patrão ao chegar vai ter que entender Meu patrão ao chegar vai ter que entender Que eu preciso desse amor pra poder viver